Vou voltar a falar de política aqui no nosso Jornal do Piauí, porque eu já tenho aqui no nosso telão a Sávia Barreto, direto de Brasília, tenho também a Levaldo Barbosa para trazer as informações da política e eu quero que os dois acompanhem comigo essa reportagem que fala a respeito do lançamento de uma plataforma que pretende fortalecer a pré-candidatura de Fábio Novo do Partido dos Trabalhadores. Sávia e a Levaldo Barbosa e você, telespectador, acompanhe a reportagem feita durante o lançamento desse novo plano para a Teresina. Vamos ver. O lançamento da plataforma denominada de Novo Plano Teresina foi realizado na noite desta segunda-feira, no hotel na Zona Leste da capital. A ideia é que, a partir de agora, a ferramenta permita participação popular na construção do plano de governo do pré-candidato à Prefeitura de Teresina, Fábio Novo, do PT. As contribuições já podem ser feitas por meio do endereço eletrônico www.novoplanoteresina.com.br. As redes sociais é uma ferramenta muito forte de interagir, é uma ferramenta muito forte para construir. E com esse passo aqui, o Fábio está chamando todos para construírem juntos um programa de governo que começa a ser dialogado com todas as partes. A linguagem da internet, a linguagem digital, que é vital. Ela permite consultar um grande número de pessoas, ouvir suas opiniões e, ao mesmo tempo, classificar esse conteúdo imenso que poderá ser oferecido ao pré-candidato por áreas de interesse, ajudando efetivamente a construir um plano bem participativo que, de fato, reflita a situação da cidade e os caminhos que o Fábio Novo, a partir dessa interação com a opinião pública, poderá oferecer à nossa capital. O governador Rafael Fonteles também marcou presença no evento e destacou que a participação popular, com sugestões diretas ao plano de governo, é um modelo adotado pelo PT no Piauí e em outros estados. Aqui ele abre esse momento ouvindo o povo, usando a tecnologia que facilita hoje a comunicação para que todos possam participar dessa construção coletiva, como é uma característica do nosso grupo político, ouvir o povo. Claro que a gente valoriza os especialistas, aqueles que conhecem aquilo que já deu certo, não deu certo, porque deu certo, porque não deu certo. Mas a gente tem que ouvir principalmente o povo. O encontro contou ainda com a participação online do deputado federal André Janones e da prefeita de Juiz de Fora, Minas Gerais, Margarida Salomão. Já a prefeita de Lauro de Freitas, na Bahia, Moema Gramacho, participou presencialmente do evento e destacou a importância da participação popular nessas discussões. Gostaria de parabenizar pela realização desse evento, que está discutindo um novo plano para Terezina, e me convidaram para poder falar sobre a importância da garantia da participação das mulheres nesse contexto. Portanto, eu vou mostrar o que é que nós temos feito ao longo desses quatro mandatos e com certeza uma das coisas importantes é o orçamento participativo e é o plano de governo também com participação social. As pessoas interessadas em contribuir já podem acessar o site lançado nesta segunda-feira, mas também podem enviar através do WhatsApp, por meio de mensagens de texto, mensagens de voz ou até mesmo vídeo. De acordo com a equipe responsável pela elaboração do plano de governo do pré-candidato, as principais questões serão consideradas. Nesses dois meses, nós vamos estimular, vamos aos bairros, vamos às comunidades, para que as pessoas possam mandar as informações. Assim a gente consegue ouvir as dores, os sentimentos, quais são os verdadeiros desejos da população para a cidade de Terezina. A partir daí, a gente compila todas essas informações, senta com os técnicos por áreas específicas, educação, saúde, transporte, meio ambiente, para que a gente possa entregar, a partir de janeiro, um plano de governo que ele venha de encontro com o que pensa a população de Terezina. O evento foi aberto ao público e contou também com a presença de formadores de opinião, autoridades políticas do PT e partidos próximos, além de lideranças comunitárias de Terezina. Tanto o evento que aconteceu ontem aqui na cidade de Terezina, Elivaldo Barbosa, você que acompanhou a reportagem, também viu que o Fábio Novo aproveitou para mostrar um pouco da força, do calibre do palanque que está montando para 2024. Olha, Joelson, eu conversei com o deputado Fábio Novo mais cedo, hoje pela manhã, lá na Assembleia Legislativa, e ele fazia uma avaliação bem rápida, bem objetiva, do evento de ontem. Ele cumpriu dois papéis importantes neste momento da pré-campanha. O primeiro, o objetivo central do evento, que foi apresentar essa plataforma, uma inovação cada dia mais presente nas campanhas eleitorais, em que é possível estabelecer um canal direto com a população, a princípio com sugestões para compor a proposta de plano de governo. Mas ele também cumpriu um papel fundamental no aspecto político. Revelou ali uma base sólida de apoio para dar sustentação ao palanque ainda em formação. Então, veja só, ainda em formação pró-Fábio Novo nessa eleição de Teresina. E ali você percebia, desde aliados do ex-prefeito Firmino Filho, lideranças de vários partidos governistas, com exceção de poucos, com exceção de poucos partidos governistas. Então, dá a dimensão do palanque que está sendo montado para dar suporte ao projeto eleitoral do PT e aliados para Teresina no próximo ano. E outro aspecto importante, a presença do governador Rafael Fonteles, não apenas como um participante ali para revelar apoio, mas uma presença proativa, no estilo Joelson Capitão, para um movimento que pretende ser vigoroso e bastante volumoso, para garantir o passo seguinte, que é exatamente subir nas pesquisas, garantir o apoio popular, o conhecimento necessário da população, para aí se transformar o que hoje é potencial e suporte político, no que qualquer projeto eleitoral busca, que é voto na urna e vitória no dia da eleição. Joelson. Muito bem, Elivaldo Barbosa. Sábia, nitidamente foi uma demonstração de força, ontem de Fábio Novo, durante esse evento. E agora, além de ter a força, muitos precisam mostrar essa força. Mostrar força significa chamar a atenção de futuros novos aliados também, né, Sábia? É, foi um evento importante por várias sinais que foram passados ali, quem conhece da política viu que tinha muitas lideranças, inclusive lideranças comunitárias, que fizeram parte das gestões do PSDB, por último, da gestão do ex-prefeito Firmino Filho. Isso foi visto também como um sinal de, realmente, que o grupo de Fábio Novo tem buscado e tem conseguido atrair esses nomes, que também conhecem muito de gestão de Terezinha. O projeto é para buscar, captar ideias da própria população e das comunidades, mas o fato de ter essas ideias, nós podemos também... ...de partido que esteve presente no evento, e ele me disse, olha, sabe, o governador Rafael Fonteles fez um discurso político importante, com o desempenho de um... ...e cada um ali, cada um ali, cada um que estava no palanque tinha feito e tinha para contribuir na campanha de Fábio Novo. Qual foi? Tá, nós vamos ver como é que a gente pode resolver essa questão que envolve a Sábia, Barreto, Alivaldo, mas aí tem a outra questão, né, Levaldo Barbosa? Os partidos agora vão ter... Nós vimos, nessa semana já, Silvio Mendes participando, por exemplo, de agenda, visitando feira, visitando a população, transformando o seu cotidiano mesmo numa agenda política. Vimos o Sábia e o Novo lançar agora um projeto, uma plataforma. É uma pré-campanha que está com um desenho e uma cara de campanha, de fato. Não pode restar dúvidas, nas estratégias de cada um desses pré-candidatos, de que os seus nomes são viáveis. A ideia agora é mostrar força desde já. É verdade, Joel, precisamente isso que você abordou com propriedade. É mostrar força política daqui para frente. Fábio Novo deu essa demonstração ontem nesse ato. Agora é preciso que ele também transforme a força política em construção do palanque, em intenção de voto, em aceitação popular, que na visão e no planejamento da campanha está aí previsto para os próximos meses. Do mesmo modo que Silvio Mendes, também com um desafio parecido. Ele já tem uma posição privilegiada nas pesquisas. Aparece sempre em primeiro lugar em todas as sondagens feitas. Agora, é preciso que essa boa performance nas pesquisas transfira também a Silvio Mendes um suporte político necessário para dar vazão a uma campanha competitiva durante o ano eleitoral de 2024. Ou seja, o que isso significa na prática? Partidos, apoios, lideranças aderindo à campanha, que precisa aumentar ainda mais. Um desafio, resolver essa pendência com o PSDB. Parte do PSDB já está com o Silvio Mendes, mas tem outra parte que não. Se distancia, constrói um caminho próprio. O Progressistas também mergulhando total na pré-campanha de Silvio Mendes. E, por outro lado, uma força também não menos considerável, o Palácio da Cidade. O Palácio da Cidade que caminha aí na parte administrativa, mas também precisa acelerar o aspecto político. Ontem mesmo eu conversei por telefone com o prefeito doutor Pessoa e ele revelava avanços consideráveis na relação com o Joel Valencar para a construção da chapa majoritária. Do mesmo modo, na construção também de partidos aliados para compor o palanque majoritário do prefeito para o próximo ano. Então ele precisa, tem o desafio de crescer nas pesquisas, ganhar robustez política para se mostrar competitivo na campanha do ano que vem. Agora ele tem um trunfo muito grande, que é a máquina administrativa da Prefeitura de Teresina, que considerando a estrutura de poder da capital, é a de maior suporte. Suplanta qualquer partido, qualquer aliança partidária. Então são três forças que eu considero, assim, fundamentais neste momento ainda em fase de construção. Construção, Palácio da Cidade com doutor Pessoa e aliados, Joel Valencar da mesma forma no jogo, a oposição com Silvio Mendes, PSDB e progressistas, e do lado governista os partidos aliados, o PT e partidos aliados ao governador Rafael Fonteles. E também a presença, ninguém pode negar, que ainda não tem dois partidos importantíssimos, que é o PSD, o PSD de dado, e o MDB, que mantém o projeto de candidatura própria, muito intenso esse projeto. Então, serão os desdobramentos dessa conjuntura que promete aí fatos, quem sabe ainda este ano, ou no início de 2024, que poderão dar, assim, esse retrato final, e como diz o vice-governador, retrato final e colorido da disputa eleitoral em Teresina em 2024. Joelso. Pois é, Livaldo. Agora, Sábia Barreto, a gente sabe que para muitos, palanque forte, para este palanque ser forte, além de ter todas ou muitas siglas, é preciso ter uma em especial. Eu tenho uma imagem aqui, na nossa tela, na tela número 3, aqui, a imagem de Paulo Márcio. Paulo Márcio é pré-candidato à Prefeitura de Teresina pelo MDB. O MDB está bancando essa pré-candidatura, ele continua pré-candidato. a gente tá certo. correlation. E aí